Fala, galerinha linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasilinha, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode mandar um direct, pode deixar seu like, algumas fotinhas. Pode deixar um comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários lá, podem olhar. E tô sempre vendo ideias de vocês, inclusive hoje, a ideia desse vídeo também veio nos comentários de alguns vídeos que eu conferi. E aí eu comecei a anotar essa ideia que eu achei genial e de direct. Até achei legal que várias pessoas mandaram e eu não vi ninguém que fez, porque eu fiz um vídeo comendo o dia 24 horas em ordem alfabética. E agora eu vou fazer um sanduíche em ordem alfabética. A gente vai tentar colocar todas as letras do alfabeto dentro de um sanduíche. Claramente eu vou provar esse sanduíche pra ver o que vai sair. Vocês devem estar percebendo que eu tô um pouco fanha. Oi! É porque eu tô bem gripada. Mas esse canal não para por motivos pequenos, não é mesmo? Nem por motivos grandes. A gente não para. E tá sempre com essa energia maravilhosa que vocês trazem pra mim. E eu tento levar pra você. Então, estamos aí gravando com gripe, sem gripe. Maravilhosos ou não, estamos aí. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, se você gosta dessa menininha, já deixa seu like. Comentem qual o próximo vídeo que vocês querem que eu faça, se é em ordem alfabética ou o que vocês querem. Porque eu tô sempre ligadinha. E se inscreve nesse canal, que agora a nossa meta é um milhão. Ó, galerinha, já estou aqui em vários sites procurando ideias de alimentos. E já fiz uma listinha com vários. E mais uma vez, nos pegamos na dificuldade do X, do Y e do Z. Ó, eu tô até aqui procurando tipos de queijos, só que tem com Z. Ó, tipo Z fat. É um tipo de queijo, só que é do Oriente Médio. Então, temos, ó, Zinco ZMA. Então, estamos com essa dificuldade, ó. Achei mais um, que é com Z. Só que é um queijo da Polônia. Aí fica um pouquinho difícil. Mas eu tô indo lá no mercado pra tentar comprar alimentos com todas as letras do alfabeto. Bom, galera, acabei de chegar no mercado. E eu vou dizer, é coisa pra caramba pra colocar no sanduíche. Não sei como vou conseguir, mas vou conseguir. Eu vou preparar o que precisa pra gente começar a montar esse sanduichão. Chegou a hora de preparar esse sanduíche. Eu tô rodeada de muita coisa, muita comida. E eu quero ver como é que eu vou montar esse sanduíche. Mas, vamos lá. Vai ser por ordem alfabética. Vai ter um porém, que o P de pão vai, né, embaixo, em cima. Porque é um sanduíche. Então, aqui temos o P. Uma fatia pra baixo e uma fatia pra cima. Se é que ele vai fechar. Vamos começar. A alface. Vou colocar aqui uma alfacezinha. Não vou colocar tanto pra também, né, não inchar tanto. Alface. Letra A. Check. B. Batata palha. Eu escolhi. Batatinha palha. Largando uma batatinha palha. No caso, já tá grande. C. Cenoura. Sou viciada nessas cenourinhas pequenininhas. Eu amo. Amo demais. Então, vamos botar uma cenourinha. Nesse sanduíche. D. Damasco. Vou pegar aqui, que eu já deixei ele cortadinho. Ó. D. Damasco. E. E. Damami. Você sabe o que é? Não. É isso aqui, ó. Só o grãozinho aqui, ó. Vou colocar em cima. Comer um pouquinho, que eu não sou obrigada. Eu só queria dizer que estamos na letra E. E já tá muito alto. Olha só. Já tá super alto esse sanduíche. No momento de não conseguir fechá-lo. Mas, enfim. Continuamos. F. Frango. Não dá uma proteína e nada nesse sanduíche. Frango é uma proteína maravilhosa. G. Gorgonzola. Gorgonzola. Eu amo. Eu vou colocar a gorgonzola aqui. Por enquanto, é um sanduíche normal. Não tem nada de muito... Eu tentei separar tudo meio salgado. Pra não ficar tão diferentão. Por enquanto, acho que tá ok esse sanduíche. G. Foi gorgonzola. H. H. Hortelã. Eu comprei. Ó, tá aqui a hortelã. Eu já deixei lavadinho. Sou minha própria produção, né? Eu mesma sou minha produção da Ana Maria Braga. Daí já fica tudo pronto. Só que sou eu que faço mesmo. Hortelã. H. E inhame. Eu comprei. Tá aqui o inhame. Quem não conhece. E aí, eu já deixei ele pronto também. Já deixei ele prontinho. Pra colocar o inhame aqui. Que tem que tirar a casa. Vou confessar que não vai fechar esse sanduíche, não. Mas, ninguém disse que precisava fechar. Não é mesmo? O que a gente precisa é comê-lo. J. Agora começou a complicar. Porque não tinha nada com o J. Que não fosse doce ou fruta. E aí, eu comprei jujubas. Novamente, vamos de jujubas no J. Agora começou a dar uma complicadinha. Porque, né? Colocaremos um doce no sanduíche. Vai ficar estranho. Vai ficar estranho, com certeza. Mas, o J precisa estar. Então, vamos aí. J. K. Agora ferrou. Em cima da jujuba, ketchup. Tá aqui o ketchup. Agora começou a dar uma complicada. Não deve ser muito bom o jujuba com ketchup. Mas, eu não faço por esse canal. L. Comprei linhaça. Linhaça está aqui. Ó, aqui a linhaça. Vamos largar linhaça. Em cima dessa gororoba. Como assim podemos, né? Chamar linhaça. Hum, que delícia. Vocês acham que não tem como piorar? Mas tem! Em cima da linhaça vai o quê? Mostarda. Em cima, pra dar um toquezinho, assim, né? Então, aqui a mostardinha. Em cima da jujuba também. Ei, que delícia. Ai, tô adorando. Em cima da mostarda. Nozes. Que é o N. O M tem o N. Então, tá aqui o nozes. As nozes, né? Vamos largar umas nozes. Neste sanduíche. Delícia. Tem tudo a ver, realmente. Em cima das nozes. N.O. O que eu fiz? Um mini omelete. Ou ovos. Aí, temos o P, né? Já temos aqui o nosso pãozinho. Depois do P, vem o Q. De quinoa. Vou botar a quinoa em grãos. Em cima do ovinho. Ó, que delícia. Esse ovinho com quinoa. Essa é a mistura mais louca que eu já fiz na minha vida. Em cima do Q. Após o Q. Vem o R. De requeijão. Vamos passar um requeijão neste ovo com quinoa. Que delícia. Que delícia. Tá caindo as jujubas. Uma coisa maravilhosa. O S. De... Tcharam! Salame. Salame. Que delícia. Vou colocar aqui um salaminho em cima do requeijão. Essa parte tá maravilhosa. Tá bem sanduíche mesmo. Só que aí, se for levantar aqui, já fica mais complicado. Depois do S. Salame. Temos o T. De tâmara. Eu vou colocar uma tâmara em cima desse salame. Que delícia. Tem tudo a ver. Tâmara e salame. Depois do T, vem o U. Cara, eu não encontrei nada que não seja uva. Então, em cima da tâmara, vai algumas uvas. Olha que delícia. Uvas. Tá ela cortadinha pra ela ficar. Depois da uva, vem o V de vagem. Eu comprei a vagenzinha. Aqui a vagem. Vou colocar... Ixi. Agora ferrou. Mano, tá demais. Tá demais. Olha aí. Agora, momento de tensão. Depois do V, vem o W. E W. A única coisa que eu encontrei pra um sanduíche é isso aqui. O wasabi. O wasabi. O wasabi, pra quem não conhece, é uma raiz forte. Muito, 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 muito forte. Então, em cima dessa vagem, nós vamos colocar a raiz forte. Pra ser bem sincera, eu acho que é isso que vai fazer o sanduíche ficar ruim. Porque o resto até que tá ok. Tirando a jujuba e, sei lá, uva. Não vou colocar muito, porque é realmente muito forte. E agora, chegamos nas letras difíceis, que tivemos problemas no outro vídeo também, que é X, Y e Z. X. Muita gente no outro vídeo falou XIPA. Eu sei que XIPA é com PH, mas eu procurei na internet. E, realmente, em alguns lugares, tem a XIPA, que é isso aqui. Ele é estilo pão de queijo. Eu não conhecia, na real. Tem a XIPA com X. Então, entre deixar sem e dizer que é com X, vamos dizer que é com X. E, em cima disso tudo, vai a XIPA. Com Y e com Z, eu realmente não encontrei nada. Como eu não quero deixar sem nada, junto com o meu sanduíche, eu vou tomar um yacuti. E o Z, realmente, felizmente, vamos ter que deixar sem, porque não tem. Vamos fechar esse sanduíche. Caraca. Tá muito grande. Muito, muito, muito grande. Tem muita coisa. Olha a jujuba aqui. E, agora, vamos provar este sanduíche, não é mesmo? Chegou a hora mais esperada, que é comer esse sanduíche. Eu não sei como eu vou fazer, mas eu vou fazer. Não tem mais lugar na minha mesa de tanta coisa. E, vamos lá. É maior que a minha mão. Oh, meu Deus. Olha que sensacional. Chegou a hora. Sentindo gosto de ketchup. A ardência do açabe tá ardido. Eu senti só o ketchup, praticamente. E o açabe. Mais uma. Agora eu senti o ovo. A uva. E a nó. Mano, que louco isso. Eu adorei. Adorei demais, porque fica, tipo, desvendando as coisas que tu tá sentindo. Bora pra mais uma. Botou da palha. Dá pra sentir bastante. O ketchup e o salame. Vou morder aqui do ladinho, ó. Que tem o zedamame. Eu ainda não senti a jujuba, pra ser bem sincera. Vou até botar uma jujuba bem aqui em cima, ó. Botar duas pra sentir. Agora vê. Que delícia essa jujuba com ketchup e wasabi. Incrível. Incrível. Testem em casa. Bom, meus amores. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Eu amei demais fazer esse vídeo. Demais, demais. Muito obrigada pra todo mundo que me deu essa ideia de coração. Quem ficou até o final, comenta hashtag alfabeto. Que eu vou deixar um coraçãozinho em todo mundo que comentar. E muito obrigada por ter ficado até o final. Eu amo muito, 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 muito vocês. Beijo!